E vaza uma foto do suposto clipe de Israel e Rodolfo, com participação especial de Sara, Sarolfo. Rodolfo gravou esses dias um novo clipe de sua nova música, que contou com participação especial da ex-BBB Sara Andrade. E aí, o que será que vem por aí, hein? O nome da nova música, novo hit de Israel e Rodolfo, se chama Melhor Que Muita Gente. E já virou um dos assuntos mais comentados na web, com participação de Sara. E aí, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando desse novo clipe Melhor Que Muita Gente. Gostaram dessa notícia? Deixa aqui embaixo nos comentários. E eu estou super ansiosa pra ver como será esse clipe de Israel e Rodolfo, com participação especial de Sara Andrade. Gostaram? Corre aqui no canal 1900, que tem vários outros vídeos legais pra vocês. Lembrando que a gente posta toda hora e todo momento. Então, esses vídeos que estão passando aí na sua telinha, foram postados aqui no canal 1900. Se você não viu, corre pra assistir e já vai deixando aquele super like. E aí E aí Se inscreva no canal.